Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e nós estamos fazendo um trabalho aqui de ajuda às pessoas que estão se preparando para o Enem, ou estudando Física de qualquer forma, para aprender Física através dos exercícios resolvidos do Enem. Então acompanhe esse canal, dá aquele curtir, compartilhar e se inscrever e vamos responder essa questão aqui que é interessante para falar um pouco dos olhos, cunhas e bastonetes. Vamos lá! No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons. Então cones, a energia, bastonetes, a quantidade. A energia dos fótons, que compõem os raios luminosos, está associada à sua frequência. A energia dos fótons, associada à sua frequência. A questão está aqui dando toda a resposta. E a intensidade ao número de fótons incidentes. Então, cone sensível à energia. A energia dos fótons está associada à frequência. A intensidade ao número. O bastonetes é número. Então você vai ter que analisar o seguinte. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá apresentar adonismo, perceber cores fora do espectro visível, enxergar bem em ambientes mal iluminados, necessitar de mais luminosidade para enxergar, fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados? Está fácil a questão, porque toda a questão está aqui colocada como você vai resolver. Mas tem que interpretar. Então vamos entender um pouquinho. Como é que funciona a visão? Bom, a luz atravessa. A luz, após atravessar as lentes do olho, da córnea, ao corpo vítreo, chega à retina. Atravessa suas camadas, atingindo a camada nuclear externa, onde estão os cones e bastonetes. Então a visão é essa aqui. Você tem aqui a luz que entra por aqui. Tá bom? Então aqui vem a luz. Essa luz vem para cá, se forma aqui, nessa região. E lá dentro começa a ser recebida pelas células de cones e bastonetes. E a parte daí vai para o cérebro, a gente interpreta e forma a imagem. Legal. Bom, o que que... Só curiosidades, né? O que que é cone e bastonete? Bom, tá aqui, ó. Pela própria forma deles, né? Mais alongado aqui, parece um bastão, por isso o nome bastonete. E mais aqui, cônico, né? Parece um cone. Aqui é uma visão de um microscópio eletrônico. Então os bastonetes recebem esse nome, porque se você olhar no microscópio vai ter uma célula mais alongada. Isso dá a ideia de um bastão, bastonete. Legal? Beleza. Vamos lá. Bastonete, encontrados principalmente na periferia do olho, você pega aqui assim, ó, essa região aqui assim, tem uma quantidade maior. Não é que só existe lá, mas é uma quantidade maior. Não produzem a visão em cores, não tem a ver com cor. Vou já explicar porquê. São responsáveis pela visão escotópica, ou seja, da baixa luminosidade noturna, penumbra. Os cones, encontrados principalmente na região da fóvea, que é essa região aqui do fundo, né? Vamos, não sei se você percebeu aqui, ó, fóvea, essa região aqui, bem no centro, mais ou menos no centro. Se você olhar aqui nessa figura, mais periférico estão, em quantidade maior, os bastonetes, e mais central estão os cones, tá bom? Aqui de lado, você vai ter esta ideia aqui. Então, uma coisa interessante, os bastonetes são mais numerosos do que os cones. Rapaz, cone forma cor. Por quê? Porque está associada a energia. E energia, pela fórmula da física moderna, né? Energia é constante de Planck vezes a frequência. Mudou frequência, mudou energia. Frequência maior, maior energia. Frequência menor, menor energia. Também tem a ver com a fórmula frequência, que você pode substituir pela velocidade da luz, que é a velocidade do fóton, né? Dividido pelo comprimento de onda. E esse gráfico aqui, ele justamente mostra essa questão aqui do comprimento de onda e as cores. Então, reparem. Esse comprimento de onda e esse comprimento de onda. Mudou o comprimento de onda, mudou a cor, mudou a energia. Quem vai ser responsável por isso? Os cones. Pela quantidade, pela intensidade, quem vai ser responsável por isso? Os bastonetes. Legal? Vamos lá responder, então. Dê trato. Apresenta daltonismo? Bom, daltonismo é um problema de cor. Logo, tem a ver com quem? Cones. Não tem nada a ver com bastonetes, que é a pergunta do animal que tem bastonetes mais sensíveis. B. Perceber cores fora do espectro visível, cor, de novo. Então, a ideia de cones não é a resposta. Enxergar bem em ambientes mal iluminados? É aqui. É a visão que ele chamou aqui, ó. Visão escotópica, de baixa luminosidade. Então, tá aqui. Essa é a resposta, né? Bastonetes mais sensíveis implica melhor percepção da luz, logo enxerga com cinza, melhor que os outros. Então, animais que enxergam no escuro são animais com bastonetes mais sensíveis à luz. Vamos continuar pra entender, né? Necessitar de mais luminosidade para enxergar? Se necessita de mais luminosidade, tem deficiência nos bastonetes, e não bastonetes mais sensíveis. Fazer uma pequena distinção de cores. Cores, acabou, né? Tem a ver com cones, e não bastonetes. Entendido? Bacana, né? Fácil, mas você precisa de um pouco de percepção ali. A resposta até que estava ali na questão, mas é sempre bom a gente relembrar pra se preparar. Você sabe quanto tempo tem pra fazer uma prova de matemática no Enem? Não sabe? Deixa eu lhe dizer. 3,2 minutos é a média que você precisa ter pra dar tempo a responder todas as questões de matemática, mas também lembre-se que você tem física, química. Se você está se preparando pro Enem, saiba que todos os seus concorrentes, centenas, milhares de concorrentes, estão fazendo a mesma coisa. Pra você que vai fazer o Enem e quer uma vantagem que alguns diriam que é até desneal, Então eu tenho um método, passo a passo, que vai te ajudar a destravar a sua velocidade de fazer provas de matemática, ou que tenha cálculos matemáticos, até 5 vezes mais rápido. Então se te interessa, clica no link aqui, metodocalculomental.com.br e você vai ter uma apresentação que eu preparei especialmente pra você. Clique aqui. 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 Clique aqui.